Eu parei, parei pra pensar Do que se trata a vida Se a morte não foi vencida Eu parei, parei pra pensar Do que se trata a vida Se a morte não foi vencida E podem me chamar de louco Porque eu de novo vou anunciar O mundo precisa respirar Precisa de esperança Podem me chamar de louco Porque eu de novo vou anunciar Loucos são os que não acreditam No dia que virá Mas eu acredito em Deus Acredito na ressurreição da vida Novo céu e nova terra Eu acredito em Deus Acredito que não me deixou sozinho Sempre estará comigo Eu parei, parei pra pensar Do que se trata a vida Se a morte não foi vencida Eu parei, parei pra pensar Do que se trata a vida Se a morte não foi vencida E podem me chamar de louco Porque eu de novo vou anunciar O mundo precisa respirar O mundo precisa respirar Precisa de esperança Podem me chamar de louco Porque eu de novo vou anunciar Loucos são os que não acreditam No dia que virá Mas eu acredito em Deus Acredito na ressurreição da vida Novo céu e nova terra Eu acredito em Deus Acredito que não me deixou sozinho Sempre estará comigo O meu vazio Era do tamanho de Deus E Ele preencheu o meu vazio Era do tamanho de Deus E Ele preencheu o meu vazio Era do tamanho de Deus E Ele preencheu o meu vazio Era do tamanho de Deus E Ele preencheu Eu acredito em Deus Acredito na ressurreição da vida Novo céu e nova terra Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Acredito que não me deixou sozinho Sempre estará comigo Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Acredito na ressurreição da vida Novo céu e nova terra Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Acredito que não me deixou sozinho Sempre estará comigo Sempre estará comigo Eu acredito em Deus